Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta um pouco mais de duas semanas para o início da declaração do Imposto de Renda. Pará apresentou mais de 200 focos de queimadas em janeiro. Seminário desmistifica a noção errônea de direitos humanos. O Teatro da Paz comemora 139 anos com programação especial. Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de Imposto de Renda. Falta menos de um mês para o início da declaração do Imposto 2017 e neste ano o prazo será de 2 de março até 28 de abril. Mas os contribuintes já podem se preparar e aproveitar este momento para esclarecer suas dúvidas. Uma das novidades deste ano é que o programa da Receita Federal estará disponível para download antes mesmo do prazo da declaração. A partir do dia 23 de fevereiro, o contribuinte já pode começar a preencher a declaração. A Receita, anualmente, quando ela disponibiliza o programa, ela busca trazer mais facilidade para o contribuinte utilizar esse programa. Então, no preenchimento da declaração, o contribuinte, quando baixar o programa para o seu computador, e isso estará disponível agora, dia 24 de fevereiro, bem antes do que nos anos anteriores, que a gente disponibilizava praticamente no início de março. Então, dia 24 de fevereiro, o contribuinte já pode instalar o programa do Imposto de Renda no seu computador e passar o carnaval todo preenchendo a declaração para que dia 2 de março ele já transmita essa declaração. De acordo com a Receita Federal, o programa está mais moderno e agrupa todas as ferramentas necessárias. A instituição também dispõe de recursos que podem facilitar nessa etapa. Primeiro, na página dela, na internet, tem um sistema que você pode baixar para o seu computador, é o Perguntas e Respostas. Tu podes vir acumulando Perguntas e Respostas de 2015, 2016 e agora 2017. Você vai e baixa, são mais de 600 perguntas com respostas sobre os mais diferentes assuntos que dizem respeito à declaração do Imposto de Renda, ou apuração do ganho de capital, ou quem explora atividade rural. Então, todas essas informações você tem disponíveis lá. Muitas são as dúvidas em relação à declaração do Imposto de Renda. Quem deve declarar quais despesas podem ser deduzidas e como preencher a declaração? Para esclarecer essas dúvidas, a Receita Federal promove durante o mês de março oficinas de orientação. Qualquer pessoa pode participar e também profissionais contábeis. As inscrições para as oficinas começam na próxima segunda-feira, dia 20. Mas a maior dúvida continua sendo quem deve fazer a declaração. A auditor explica. Só mudou o limite de obrigatoriedade em relação ao limite de rendimento total, que ano passado era um pouquinho menos. Este ano ficou obrigado a apresentar a declaração quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. As outras condições que obrigam são as mesmas dos anos anteriores. Se você teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40.000,00. Ou seja, aquelas pessoas que têm isenção do Imposto de Renda porque tem uma moléstia grave, esse rendimento é isento? Sim. Mas foi superior a R$ 40.000,00? É obrigado a apresentar a declaração. E você sabe que quem está obrigado a apresentar, se não fizer dentro do prazo, estará sujeito a uma penalidade. Uma multa de no mínimo R$ 165,74. A Polícia Federal iniciou na manhã de hoje uma nova etapa da Operação Lava Jato para cumprir mandados de busca e apreensão nas casas e escritórios de pessoas investigadas por propina na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Segundo o inquérito que investiga o caso, o PT e o IPMDB receberam 1% de propina sobre as obras da hidrelétrica por parte das empresas integrantes do consórcio construtor. E entre os alvos desta etapa, segundo a Polícia Federal, estão o filho de um senador e também um ex-senador. Os mandados desta fase da Lava Jato, chamada de Leviatã, foram expedidos pelo ministro Edson Fachin, relator da operação no Supremo Tribunal Federal. Na manhã de ontem, um grupo de servidores municipais protestou em frente à Prefeitura de Belém. Eles reivindicavam melhorias salariais e vale alimentação. O protesto realizado pelo Fórum dos Trabalhadores Municipais de Belém reuniu servidores da saúde, educação, saneamento do IPAMB e de outros setores. Reunidos em frente ao prédio sede da Prefeitura, os servidores pediam reajuste salarial, reajuste no vale alimentação e melhorias de trabalho. Já a Prefeitura, por meio de nota, disse que paga a remuneração do servidor em cumprimento aos preceitos legais que estabelecem o salário mínimo como parâmetro para a remuneração de servidores e que, em razão da redução de receita, a despesa de pessoal está acima do limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que possibilita legalmente a concessão de aumento salarial neste momento e, por conta disso, vem fazendo cortes de pessoal. A Prefeitura informa ainda que mantém constantes diálogos com os trabalhadores. E falando em protesto, os servidores do Departamento de Trânsito do Pará também realizaram um ato na manhã de ontem, em frente à sede do órgão, na Avenida Augusto Montenegro, aqui em Belém. Eles protestaram contra os cortes em alguns de seus benefícios e criticaram o governo do Estado, que contratou cinco empresas de informática, no valor anual de R$ 60 milhões, para desenvolver um trabalho de sistema de informação que os próprios concursados do órgão podem fazer. O setor jurídico do Sindetran pretende entrar com uma ação na Justiça, pedindo explicações do Estado e o cancelamento dos contratos. E agora vamos falar sobre meio ambiente e de um problema recorrente que elimina o habitat natural de muitos animais. Dados da Secretaria de Meio Ambiente Estadual revelam que o Estado do Pará, somente em janeiro deste ano, teve mais de 200 focos de queimadas. Segundo a SEMA, no mês de janeiro de 2017, foram registrados 225 focos de queimadas no Pará, a metade do esperado para a época. Mas segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o número é menor do que o registrado no ano passado, quando foram mapeados mais de mil focos de queimadas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os municípios paraenses que apresentam mais focos de queimadas e registros de incêndio florestal são Óbidos, Paragominas e Santarém. Provocar queimadas em floresta é crime ambiental e resulta em multa a partir de R$ 5 mil por hectare. O Ministério do Trabalho divulgou que um total de 461.450 trabalhadores paraenses estarão aptos a sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O valor dos saques ultrapassa R$ 454 milhões, montante que será injetado na economia do Pará. A estimativa é que este valor movimente a economia do Estado até o mês de julho, quando será encerrado o calendário de pagamentos. Para esclarecer dúvidas dos contribuintes sobre os saques do FGTS, as agências da Caixa Econômica Federal irão abrir em horários diferenciados nesta semana. Maira Leal tem mais informações. Marcos, este horário diferenciado vai até o próximo dia 17. Durante esta semana, as agências irão abrir duas horas mais cedo para poder atender as pessoas que desejam sacar o FGTS. Neste próximo sábado, agora dia 18, também haverá um atendimento diferenciado. De 9 às 15 horas, as agências da Caixa estarão abertas para que a população possa tirar suas dúvidas. E depois deste sábado, estão previstos também mais quatro sábados para esse horário diferenciado. Ao todo, mais de 1.800 agências da Caixa abrirão de forma diferente para atender a população. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E como é de grande interesse a retirada do FGTS das contas inativas, iríamos trazer hoje no Nazaré Notícias uma entrevista com o representante da Caixa Econômica Federal. E por motivos adversos, ele não vai poder estar presente aqui na nossa entrevista. Ele fará esta mesma entrevista amanhã no jornal Nazaré Notícias. E o nosso entrevistado de hoje é o médico Daniel Bittar, que vai falar com Maira Leal sobre cirurgia bariátrica. Não é isso, Maira? É isso mesmo. No dia 1º de fevereiro, foi publicada uma medida que autoriza o SUS a oferecer a cirurgia bariátrica através de uma outra técnica, que é a videolaparoscopia. Eu estou hoje aqui com o doutor Daniel Bittar, que é gastroenterologista e também especialista nesse tipo de cirurgia. E vai nos explicar um pouco o que é essa técnica e sobre a cirurgia bariátrica. Doutor, obrigada por conversar conosco. Obrigado, Maira. Bom dia. Obrigado pelo convite. Doutor, qual é a diferença dessa nova técnica, se for, se a gente pode chamar assim de técnica, né, que foi autorizada agora para ser feita pelo SUS, da antiga que já era realizada? Legal. Maira, primeiramente, obrigado pelo convite da gente poder vir falar sobre um tema que é tão importante, que é a cirurgia bariátrica. E agora, pelo SUS, ela foi autorizada a ser executada pelo método da videolaparoscopia. E isso trará vários benefícios para o nosso paciente, tanto na cirurgia quanto na recuperação no pós-operatório. E qual é a diferença no momento de fazer a cirurgia? O que que difere a laparoscopia, né, que é a antiga para a videolaparoscopia? Bom, a cirurgia bariátrica, ela, pelo método convencional, ela é feita através de uma incisão, tá? E a técnica, quando você faz ela por videolaparoscopia, ela é a mesma. O que muda é a forma de acesso para essa cirurgia, ou seja, na videolaparoscopia, nós vamos poder executar a mesma cirurgia, só que sem aquela incisão convencional. A gente vai poder executar essa cirurgia por um método minimamente invasivo, que é um método onde a gente faz apenas punções milimétricas no paciente e executa a técnica de forma mais segura, com uma recuperação mais rápida, menos dolorosa, e isso traz muitos benefícios, tanto para quem está operando, quanto para o paciente na sua recuperação. Doutor, e a gente sabe que a cirurgia bariátrica ainda gera muito medo na população, né? Existem alguns mitos, por causa da questão da taxa da mortalidade, e isso é verdade? Tem uma taxa grande e difere dessas duas técnicas, desses dois métodos? Bom, Mayra, algo que a gente até conversa sempre e fala sempre no ambulatório, no consultório para o paciente, que um pouco de risco tudo tem na vida, né? E o que a gente faz sempre nas cirurgias é minimizar todos esses riscos, ou seja, o paciente, para ele ser candidato e executar essa cirurgia, ele primeiro passa por toda uma preparação, onde ele vai passar por várias especialidades, que no caso da cirurgia bariátrica são sete especialidades, e isso vai fazer com que ele tenha os seus riscos para a cirurgia todos diminuídos. Certo. E a cirurgia bariátrica, pelo SUS, quem pode fazer? A cirurgia bariátrica, ela, hoje em dia, tanto pelo SUS, tá? Quanto por outras formas, o paciente, ele tem que ter um IMC, que é um IMC adequado para a cirurgia, ou seja, quando o paciente não tem outras doenças associadas, esse IMC é um IMC de 40 para cima, ou quando ele tem doenças associadas como diabetes, hipertensão, esse IMC é de 35, sendo que o paciente sempre tem que ter passado por dois anos de tentativa de emagrecimento sem sucesso, para poder chegar até a gente, e aí sim, nós podemos avaliar e ver se esse paciente é candidato à cirurgia bariátrica. Então, ela é indicada mais por questões de saúde do que de estética? Com certeza, Mayra. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia onde? O paciente, quando ele perde peso, ou seja, quando ele é submetido a essa cirurgia, além da parte de perda ponderal, ou seja, de perda de peso, ele também vem associado à técnica que nós utilizamos no Hospital Jambitá, que é a técnica do bypass, que é onde a gente diminui o tamanho do estômago e faz um desvio no intestino, isto causa em 80% a 90% dos pacientes, ou a redução dessas doenças associadas, ou até mesmo a cura, como da diabetes, da hipertensão e de várias outras doenças associadas à obesidade. Então, existe hoje aqui no Pará um hospital que é referência de cirurgia bariátrica pelo SUS. Como é que as pessoas podem se candidatar a ser um possível realizar essa cirurgia? Perfeito. Excelente pergunta. O paciente, quando ele é um paciente que tem obesidade, é um paciente que ele procura, através do SUS, um posto de saúde. No posto de saúde, ele é encaminhado por um médico desse posto até o centro de referência, que é o Hospital Jambitá, que é um centro de referência no estado do Pará nessa cirurgia. Lá, nós fazemos a primeira triagem do paciente, onde ele vai ser encaminhado inicialmente ao psicólogo, ao endócrino e ao nutricionista. Baseado na nossa avaliação e na avaliação inicial desses três especialistas, ele se torna, sim, um candidato à cirurgia. E aí ele vai passar pelos restantes das outras especialidades, que envolvem a pneumologia, a endocrinologia, o cardiologista e o anestesista. Até sim, ele ser executado a cirurgia bariátrica. Feita a cirurgia, é feito também um acompanhamento pós-operatório? Perfeito. Essa cirurgia, ela existe, o pós-operatório dela é de 10 anos. Então, nos primeiros dias, quando você faz a cirurgia, existe um acompanhamento inicial do paciente ainda dentro do hospital. E após a alta desse paciente, ele fica sendo acompanhado no ambulatório com a equipe do Jambitá durante 10 anos. E a todo momento sendo feitos exames periódicos, ultrassonografia, exames de laboratório, para que você tenha um acompanhamento dele, para que ele tenha uma recuperação plena e sadia. E existe a possibilidade daquela pessoa fazer a cirurgia bariátrica e depois de alguns anos voltar ao peso que estava antes de fazer a cirurgia? Certo. Mair, excelente pergunta. O reganho de peso, que é o que a gente fala a respeito de um paciente que já operou de cirurgia bariátrica e depois de um tempo ele ganha um certo peso novamente, a gente tem um limite onde isso é aceitável, que gira em torno de 10% a 20% depois de alguns anos. E como é que o paciente que foi submetido a uma cirurgia bariátrica, ele pode prevenir com que isso aconteça? Sempre tendo acompanhamento da nutricionista, mantendo atividades físicas e alimentações saudáveis, com hábitos saudáveis e sempre sendo acompanhado no ambulatório pela nossa equipe. Legal, doutor. Ainda sobre a questão da videolaparoscopia. Ela já foi autorizada pelo SUS na última semana, no dia 1º de fevereiro, só que ela não está sendo ainda realizada pelo SUS, né? Existe um prazo para que ela comece a ser realizada? Como é que funciona? Dentro do Hospital Jambitá, que é um hospital de referência para cirurgia bariátrica no Pará, essa cirurgia já é executada de forma rotineira. Por ano, em média, entre 100 e 120 cirurgias bariátricas, que é um número alto para um centro de referência, já é executado esse número de cirurgias. Agora, nós temos autorização do Ministério da Saúde para executar essa cirurgia pelo método videolaparoscópico. Nós já temos a videolaparoscopia dentro do Hospital Jambitá. Este método é usado para outros tipos, outras modalidades de cirurgia, que são um pouco menos avançadas do que a cirurgia bariátrica. Para executar essa cirurgia, a cirurgia bariátrica, pelo método videolaparoscópico, nós já temos o equipamento e aí nós vamos precisar agora ajustar os detalhes do serviço para que ela seja executada com total segurança. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço, Mayra. Muito obrigado. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias, mandando sugestões de tema para as nossas entrevistas em estúdio e também suas dúvidas e questões. Eu volto com você. Obrigado, Mayra. Obrigado, doutor Daniel. O Instituto Evandro Chagas e a Secretaria de Saúde do Pará investigam se as mortes de cinco macacos nos municípios de Rurópolis e Itaituba, no oeste do estado, foram provocadas pela febre amarela. O laudo deve ficar pronto em dois dias e será encaminhado à vigilância em saúde do Pará. Em Rurópolis, a população está assustada com a morte desses macacos. Os casos foram registrados em três localidades diferentes. O mais grave foi em um sítio na comunidade Estrela do Norte, localizada a 30 quilômetros da cidade, às margens da BR-163. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuvas ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 33. Já no município de Souro e no arquipélago do Marajó, a previsão é de clima nublado, com chuviscos que podem ocorrer durante o dia. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 30. Em Santarém, no oeste paraense, a previsão é que a sexta-feira seja também nublada. As chuvas estão previstas ao longo do dia. A temperatura mínima inicia em 24 graus e a máxima pode chegar a 30. E voltamos a falar sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O Circuito Cidadania abriu inscrições para 15 palestras gratuitas sobre saúde e cidadania voltadas ao trabalhador da construção civil. Atendimento odontológico e de saúde preventiva também serão oferecidos gratuitamente. O evento será realizado de 20 a 24 de fevereiro. O alerta sobre a proliferação do mosquito Aedes aegypti foi um dos temas escolhidos para as séries de palestras. Com o período chuvoso, o parasofre uma iminência de uma epidemia anunciada, como apontam dados do Ministério da Saúde. Os casos de chikungunya aumentaram quase 900%. A dengue registrou aumento de cerca de 45%. E vamos ver agora as maneiras caseiras de combater o mosquito Aedes aegypti para espantar o transmissor da zika, chikungunya, dengue e agora a febre amarela. Os inseticidas e repelentes são eficientes, mas existem soluções simples que além de naturais podem sair mais em conta. Há soluções tanto para quem deseja repelir um inseto quanto para quem quer matar o Aedes aegypti. E tudo pode ser feito com produtos que todo mundo tem em casa. Para repelir, nós precisamos de algumas substâncias ou algumas coisas caseiras que tenham um odor forte. Por exemplo, o cravinho, o eucalipto, eles têm um cheiro forte e eles espantam, têm essa ação de espantar os mosquitos. Então, para espantar ele, para fazer um repelente limão, laranja, casca de limão, casca de laranja, todas essas que liberam esses odores fortes, eles servem para se espalhar pela casa e impedem que um mosquito entre. Quando ele vem, ele sente o cheiro, ele vai embora. Uma possibilidade é combinar as substâncias, potencializando o efeito repelente. O cravinho tem duas coisas que já estão famosas. Uma é a gente pegar ele com rodelas de laranja, rodelas de limão e cravar, botar o cravinho nele e espalhar pela casa. Que aí ele espanta, né, tudo quanto é inseto. Mosquito Aedes aegypti também vai embora. Isso serve para ambientes, mas há também a possibilidade de fazer um repelente corporal, só com substâncias naturais. O professor ensina. Você pode pegar o cravinho, deixar ele de molho no álcool por uns quatro dias, sacode de vez em quando, depois mistura com óleo, óleo de corpo, pode ser óleo de bebê, qualquer óleo, mistura e faz um repelente que quem passar vai ficar com aquele cheirinho de cravinho e o mosquito não encosta também, que é a ação repelente. Porque o cravinho, ele tem uma substância que tem esse cheiro muito forte que espanta o mosquito, que é o eugenol. Eucalipto também tem essa substância que tem um cheiro muito forte e espanta eles. Água sanitária, vinagre, detergente e produtos que todo mundo tem dentro de casa. O que nem todos sabem é que com eles dá até para dispensar o uso de inseticida. Nós utilizamos o cloro, que é o que tem na água sanitária, para tratar a água, para a gente beber. A gente pega uma água que está lá, cheia de micro-organismos, jogou, que boa, ela mata tudo. E isso evita que o ovo do mosquito prolifere numa água que tem tratada com água sanitária. Então, a água sanitária, ela normalmente é boa, pode ser para jogar nas poças também, né? E ela pode ser para botar nos ralos, principalmente aqueles ralos que a gente não usa muito. O poder do cloro utilizado em piscinas e no tratamento de água já é conhecido. E a água sanitária é rica nessa substância. Mas existem outros produtos que podem ser tão eficientes quanto. A gente pode botar cal, bota um pouquinho de cal em cada poça que tiver lá, que não tem como o mosquito botar ovo se botar lá, o cal mata o ovo dele. Quando a gente coloca ele na água, ele vira uma substância que nós na química chamamos de base. E aquilo ali é uma substância extremamente reativa e ela vai reagir com as substâncias que estão todas lá. Ou seja, ela decompõe qualquer material orgânico que tiver lá dentro. Você também pode substituir a água sanitária por vinagre. Ele tem o mesmo efeito dessas outras substâncias, só que o caráter dele é ácido. Ele torna o ambiente mais ácido e impede também que o mosquito tenha algum nutriente para se alimentar nas poças de água, essa coisa toda. Então o vinagre também tem essa eficiência. Ele é uma substância que é usada há 800 anos, que a gente descobriu ele. Antes de ter esse remédio, a gente usava muito vinagre para isso o nome dele. Inclusive na química a gente chama de ácido acético, porque ele faz a acepsia, ele limpa. Para não encher a casa de veneno, a dica é, faça você mesmo seu inseticida. Vamos aprender? Somente água e detergente, misturou uma parte de detergente, dez partes de água, você já fez um inseticida. Porque quando o mosquito estiver voando que você borrifa aquilo nele, o detergente gruda nele e imobiliza ele. Aí ele cai no chão e vai morrer, entendeu? Agora se a gente fizer uma mistura mais forte ainda, faz água, vinagre e detergente, aí ele morre mais rápido. É um inseticida também, só que é um inseticida caseiro. Não sei se deu para entender bem o efeito dele, a água serve para dispersar, mas o que mata ele mesmo é o detergente que imobiliza ele e ele vai parar de voar e vai cair no chão. Soluções naturais têm efeito menos duradouro do que as industriais, mas em compensação não trazem prejuízos à saúde. A grande diferença da gente fazer um tratamento com essas coisas naturais e com aqueles produtos que são vendidos no supermercado, inseticidas, é porque eles, normalmente os inseticidas, eles têm uma concentração maior das substâncias que matam os insetos. E ele faz um efeito por mais tempo no ambiente. O inconveniente dele é que se você estiver respirando ele toda hora, você pode acabar tendo alguma coisa a prejudicar a sua saúde. Esses aqui, a diferença é que eles não ficam por muito tempo, então tem que estar renovando, ou não pode, não é, colocou e está, o limãozinho lá, tem que de dois em dois dias trocar para ele poder continuar fazendo o efeito. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para nós pelo nosso WhatsApp, o número é o 988023444, e assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, o seminário Desmistifica Noções Errôneas de Direitos Humanos. O Teatro da Paz comemora 139 anos com programação especial. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre direitos humanos. A Comissão de Justiça e Paz da CNBB junto ao Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas promove um debate para alertar a sociedade em relação ao tráfico de pessoas na Amazônia e a exploração sexual. O encontro tem como objetivo desmistificar o conceito errôneo de que os direitos humanos só cabem para a população carcerária, alertando para um grave problema comum na região amazônica, o tráfico humano. Participaram do encontro representantes da igreja e da sociedade civil que se juntaram para discutir o tema. Falar de exploração sexual de crianças e adolescentes e falar de tráfico de pessoas dentro do cenário que nós venciamos na Amazônia é reconhecer um modelo exploratório, exógeno, que vem com financiamento de grandes projetos, trazendo muitos conflitos para a região, trazendo desequilíbrio para o modo de sustentabilidade e vivência das comunidades locais. E é um tema que, por vezes, ele é pouco difundido. Ou, se ele é bem difundido, deixa de ser muito do interesse das pessoas, exatamente pelos desafios e pelas responsabilidades que precisam ser apuradas. A professora chama a atenção para o fato de que, quando falamos de direitos humanos, falamos de princípios básicos como dignidade, integridade e proteção, o qual todos nós merecemos e precisamos ampliar as discussões para poder, então, enfrentar tais problemas. E, nesse contexto, foi destacado ainda o papel da Igreja nesse enfrentamento, atuando muitas vezes como um meio de fortalecimento e empoderamento das comunidades menos favorecidas. Primordialmente, de encorajar a entrar na luta contra estas aberrações, contra estes desmandos públicos, estruturais, vergonhosos para qualquer pessoa humana. É providencial para que a sociedade reflita sobre esta problemática. Sobretudo, é motivar para o compromisso. Para a coordenadora da Comissão de Justiça e Paz, logo no primeiro dia de seminário, os resultados do encontro já podiam ser notados. Esse primeiro momento do seminário já trouxe um resultado bem positivo daquela proposta que nós temos, que é justamente oferecer para a população, formação e informação sobre os conceitos de tráfico de pessoas especificamente. E a demanda do público é justamente esclarecimento sobre essas questões. Para Osvaldina, que ficou sabendo do seminário pelas redes sociais, o debate foi enriquecedor e atendeu as expectativas. Começou muito bem. A gente está fazendo uma discussão muito legal sobre a temática, que de fato é muito importante para a gente poder conhecer o que é, como se enfrenta a questão da exploração sexual e o tráfico de pessoas no país. A Estação Cidadania do bairro do Guamá passou a disponibilizar o serviço de emissão da carteira de trabalho digital. Este é o segundo posto de atendimento fixo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Administração, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho aqui em Belém. A estação realiza atendimento diário de 40 pessoas para a retirada da nova carteira de trabalho. Os atendimentos são para as pessoas que realizaram o agendamento prévio no site da Estação Cidadania. O assunto agora tem a ver com a rotina do paraense. Para facilitar a compra do açaí, um aplicativo mapeia os pontos de venda próximos ao consumidor. Além disso, garante mais qualidade porque só mostra os pontos certificados pela vigilância sanitária. Que o paraense ama açaí, isso todo mundo sabe. Agora, o que nem todos sabem é quais pontos de venda têm o selo de qualidade da vigilância sanitária. Um aplicativo para smartphones ajuda a descobrir. Inicialmente, o aplicativo surgiu a partir do momento que nós identificamos que havia a necessidade das pessoas saberem onde estavam os pontos de açaí, de acordo com as normas da vigilância sanitária. Então, nós identificamos que havia esse problema, as pessoas não sabiam onde encontrar esses estabelecimentos. Então, nós vemos uma forma de atrelar, unir a tecnologia com as informações que já existiam, que eram as informações onde estavam os pontos de venda de açaí. Então, a partir do momento que a Prefeitura de Belém disponibilizou uma lista com os pontos que tinham o selo de qualidade de açaí bom, nós criamos o aplicativo Açaí Pai Dego, que mostra para os usuários quais pontos de açaí mais próximos da sua localização possuem este selo de qualidade. A ferramenta começou a ser desenvolvida em sala de aula. Iniciativa de estudantes do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal Rural da Amazônia. Após a graduação, o trabalho continuou em formato de startup, abrigada no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. Uma startup, obrigatoriamente, precisa ser escalável. Escalável é você poder pegar o mesmo modelo de negócio e instalar em outras cidades e até mesmo em outros países. Então, a maioria é de base tecnológica e necessariamente precisa estar no estado inicial de uma empresa. Ela não pode estar no estágio mais avançado, que aí ela já passa a ser uma empresa. O ponto de açaí do Nielson é um dos cadastrados no aplicativo. O estabelecimento também tem parceria com a startup, oferecendo serviços de entrega mediado através do Açaí Pai Degoa. Estamos há mais ou menos um mês, um mês e meio, e a receptividade tem sido muito grande. As pessoas estão pedindo o açaí e as vendas, consequentemente, acabam aumentando. Em Belém, existem mais de 180 pontos com esse selo aqui, ó, Açaí Bom, que significa que o produto comercializado cumpre com as boas práticas de manipulação e também com as normas da vigilância sanitária. Com o aplicativo Açaí Pai Degoa, fica mais fácil localizar estes pontos. Para os consumidores, saber que o açaí tem selos de qualidade faz a diferença. É importante sempre observar essa questão das normas, né, da prática, ver se está sendo obedecido, né, todas essas normas, a questão da vestimenta, dos funcionários, de saúde e tal, para ver se o fruto está de acordo com as normas, para a gente poder consumir, né, para ver se consumir com saúde. O aplicativo está disponível para sistema Android e está estabelecendo novas parcerias. A ideia é que mais consumidores possam receber o açaí sem sair de casa. Você faz o pedido pelo aplicativo e nós fazemos esse link entre o usuário e o ponto de açaí da preferência do usuário e a pessoa recebe o açaí na sua casa sem ela precisar ligar ou se deslocar até o local. É uma inovação dentro de um mercado bem clássico, né, no nosso estado. Pode receber em casa ou comprar diretamente no ponto. O que não pode é faltar na mesa um dos pratos mais tradicionais do cardápio paraense. Ah, é bom pela comodidade, né, tu tá, às vezes, não tem tempo de vir comprar, já vê o aplicativo, já manda buscar. Aí é mais rápido para a gente poder tomar em casa, não ter que ficar saindo para ir buscar o açaí. Como bom paraense, né, não deixar com aquele velho peixinho frito, né. E aí o peixinho frito sempre vai bem. E agora vamos falar ainda sobre a polêmica sobre o aplicativo de transporte. A justiça concedeu uma liminar nesta quarta-feira em favor da empresa Uber, que fornece um aplicativo que conecta motoristas profissionais e passageiros, garantindo que seus motoristas parceiros possam trabalhar aqui em Belém. A ação civil que provoca a liberação do serviço foi promovida pela Defensoria Pública, que considerou que a lei municipal que proíbe o funcionamento de aplicativos de transporte na cidade contraria os interesses da população. A decisão não deve alterar o funcionamento do serviço, que já começou a operar na cidade no último dia 9, amparado pela Política Nacional de Mobilidade Urbana e pela Constituição. Nosso assunto agora é atividade física. Atletismo, futsal, ginástica e vôlei são algumas atividades oferecidas para a comunidade pelo curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará. O projeto está com inscrições abertas. Mayra Leal tem mais informações. As matrículas devem ser feitas de forma presencial entre os dias 15 a 21 de fevereiro no campus da UEPA, que fica localizado na Avenida João Paulo II, bairro do Marco. Os interessados devem apresentar sua documentação completa e, se for menor de idade, também a documentação do responsável. Essa lista de documentos e também a lista de modalidades ofertadas estão disponíveis no site da UEPA. A previsão é que as atividades comecem no dia 6 de março. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O Teatro da Paz é um dos imponentes prédios do patrimônio histórico e artístico de Belém, símbolo de um período de ouro na economia do Pará. O teatro comemorou 139 anos de fundação. A programação alusiva contou com o concerto da Amazônia Jazz Band e com o lançamento do projeto de contação de história, que leva crianças a conhecerem o espaço de forma lúdica e divertida. A estreia do projeto Contação de História no Teatro recebeu crianças atendidas pela Fundação Propais. Jodson era um dos que nunca tinham entrado no espaço. Eu achei muito legal porque aqui é muito enorme e também gostei das músicas e da apresentação. As crianças visitaram os principais cômodos do teatro e ainda puderam assistir a uma prévia do concerto da Orquestra Sinfônica do da Paz, uma programação montada para eles. Antes de sairmos, a gente já imaginava o quanto seria grandioso para essas crianças terem a oportunidade de conhecer o teatro, porque passar pelo teatro, com certeza elas passaram. Mas hoje elas tiveram a oportunidade de conhecer o Teatro da Paz, esse espaço de cultura e de arte, um espaço que conta a história do nosso Pará e presenciar toda essa infraestrutura que é a construção do teatro. A ação faz parte das comemorações dos 139 anos deste que foi a primeira grande casa de espetáculos da Amazônia. Nós recebemos muito uma outra faixa etária aqui e principalmente receber esse público jovem mais nosso, o paraense, que nós queremos que o paraense se aproxime dessa casa. Então é uma formação de plateia mesmo, de que conheça, que se encante com o nosso teatro, que mais tarde venha a preservar e cuidar do nosso teatro. Os teatros e o patrimônio cultural e arquitetônico pertencem ao povo. E é isso que o Teatro da Paz quer mostrar na sua programação de aniversário, promovendo ações totalmente abertas ao público. Hoje a programação fica por conta dos músicos da casa. A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz realiza concerto especial e comemorativo. Porque o teatro, desde 1878, ele sempre existiu, continuamente. Ele nunca deixou de existir, mas em alguns períodos ele mais ou menos deixou de existir, porque ele estava fechado, ou ele era usado para outras coisas, para outros fins. Então eu comparo a um corpo sem alma. Existia a matéria, mas não existia algo que preenchesse a matéria. Então, com muita luta, em alguns momentos ele saiu disso aí, ele conseguiu ter alguma atividade, mas mesmo quando ele tinha essa atividade, ele não tinha um corpo estável fixo do teatro. Então, em 1996, este corpo magnífico aqui passou a ter uma alma magnífica também. Em 1996, ele passou a ter o seu corpo estável, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Nos 139 anos de um dos principais patrimônios e orgulho do paraense, o desejo é um só, que o teatro seja de todos e continua encantando e despertando sonhos de quem por ele passa. Achei lindo, inovador, emocionante, especial. É uma aventura diferente. Pretendes voltar outras vezes aqui para assistir algum espetáculo, ou quem sabe até se apresentar? É, sim. Se houver oportunidade, sim. Achei lindo, emovador, emocionante, especial. E vamos finalizar o jornal de hoje falando de arte. A Casa das Onze Janelas, em Belém, recebe a partir de hoje obras dos artistas visuais Ulisses Boscolo e Ernesto Bonato. As mostras A Sombra das Mangueiras e Maré 2 dialogam ao trazerem para a xilografura os rastros de elementos da natureza. O projeto Maré vem sendo desenvolvido desde 2011 a partir de uma residência artística que Ernesto Bonato realizou na Universidade de Campinas, envolvendo estudantes e artistas parceiros. A exposição fica na Casa das Onze Janelas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!